Oiê, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje eu vou mostrar o lookinho. Começamos arrasando, hein? Tudo bem, gente? Ó, provadorzinho Renner hoje. Não tá muito temático, não. Eu fui olhando. Ai, gostei, vou levar. Gostei, vou levar. Tem algumas coisas que são novidades, que chegaram, e outras não. Então, assim, não tem só novidade de inverno, que é muito difícil, tá, gente? Não dá pra fazer um provador só de inverno, mas em breve teremos. Aguardem, porque não tem look de inverno. Tem até vestido que eu peguei ali, que eu queria compor. Mais, assim, pra look de inverno, mas não tem. Mas são vestidos que dão pra compor com look de inverno e look também não de inverno, de outono. Então vamos lá começar. Lembrando que eu sempre deixo... Nós temos cuponzinho de desconto na Renner. Sempre deixo no primeiro comentário fixado, juntamente com todos os links de todas as peças que eu mostro aqui, eu deixo o cupom também, a dinâmica atual dele. Se ele tá aplicando 10%, 12%, 15%, 15%... 15% a gente ama, né? Mas é isso. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu fiz bem minha sobrancelha, viu? Fiz nanoblending, que é uma técnica de sobrancelha fio a fio. Se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo falando mais sobre, porque... Eu tinha ouvido falar a primeira vez agora, antes eu ainda não tinha ouvido. Então, assim, é mais conhecida mesmo que a micropigmentação, que eu não gosto. E eu amei essa nanoblending. Olha isso aqui, parece um dos meus pelos, entendeu? E isso é porque eu fiz, assim, recente. Ela ainda vai dar uma desbotadinha, porque ainda tá bem recente, então ela fica ainda mais natural. Tô apaixonada. Então bora lá, focar no que interessa. Pra gente começar, isso aqui é tudo novidade, que chegou aqui na loja. Essa cor, já falei pra vocês, né? Não é a cor que me favorece, que tá na minha cartela, nada disso. Mas eu gosto, acho bonita, acho sique. E aí, e é também a cor que tinha ali. Eu já vi até que tem uma jaqueta rosa um pouco parecida com essa daqui, mas ainda não chegou aqui. Aquele rosa, sim, eu amo que é um rosa pink. Mas tem peça rosa ali também, vocês já vão ver. Tá? E aí, ó, coloquei a jaquetinha. Que ela é uma jaquetinha, gente, ótima pra quem mora aqui, como eu. Ou em qualquer outro lugar quente aí. E as minhas amigas do verão, verão o ano todo, dos lugares que não tem clima, não tem estação. Tipo, aqui só tem uma. É, vão se fartar com isso aqui. Eu peguei tamanho PP, ela tá 219, então é uma jaquetinha bem levinha, de viscose. Deixa eu conferir aqui. 70% viscose, 30% linho. Então, assim, é perfeita pra quem mora no verão. Porque realmente é uma peça com uma composição feita para altas temperaturas. Que vai deixar o seu corpo transpirar, que não retém muito calor, que não vai esquentar muito. Além de dar um up no look, assim, na terceira peça, né? Porque se fosse esse look aqui, sem essa jaquetinha, ele seria muito mais simples e muito mais básico. Eu já vou mostrar pra vocês. E com a jaquetinha, ele fica mais arrumado, mais elegantezinho. Daria pra colocar aqui, se você quiser, ainda com a pegada mais elegante. Dá pra usar de botinha, daria pra usar com uma mule, com uma sandalinha de salto. Enfim, combina com bastante coisa. E aí, ó, coloquei por baixo uma basiquinha. Dá 59 reais, tamanho P. Essa basiquinha é ótima. Ignora os peitos, minha filha, porque, ó, pegou a vaca. Até parece, né? Porque nem peito tem, mas é porque eu tô pra... Tô pra uma TPM, enfim, dá uma enxadinha. E aí, eu tô discutindo também, então ignorem aqui. Mas ela é tamanho P, tá 59. E eu sou veiúda, viu, gente? Olha como tem veiúda, eu posso tomar o sol que for questão de ver, não sai. Enfim. E aí, tem dele também preto. Não sei se tem branco, mas é bem legal pra você usar por baixo de outras composições, sabe? Camisa aberta, blazer. Um basiquinho que a gente precisa ter. Coloquei, e olha como que o look ficaria bem básico, tipo, só com ele, tá vendo? A jaquitinha dá um tchanzinho no negócio, né? E aí, coloquei esse shortinho aqui. É um short monjeans, tamanho 36, tá? 159. E ele já vem com esse cintinho marrom. Tem esse detalhe aqui, ó. Em cima na cintura. E ele fica todo bem soltinho. A barrinha mais grossa. Mais compridinho. O bolsinho. E deixa eu mostrar ele de bumbum. Também fica super lindo. Olha, gente, eu amei. Realmente tá muito bonito. E aí, eu tô de tênizinho no pé. Que eu vim de casa, continuei. Mas, como eu falei, dá certo com outras calçadas aqui embaixo também. Bora lá para o próximo. Seria afrontosa ela. Dentro da Renner. Com a basiquinha do C&A. Gente, eu já indiquei essa basiquinha aqui pra vocês. Milhares e milhares de vezes eu amo. Ela é 100% algodão. Fica super arrumadinha, sabe? Mesmo com um short jeans, como eu tô aqui. Ela deixa o look mais elegante. Por ser mais composta. Ela tem a manguinha maiorzinha. A golinha alta. Enfim. Ela é uma graça. Eu deixo o link dela também. E aí, o que que acontece? Eu tô gravando um conteúdo aqui pro Instagram. E eu resolvi colocar esse daqui no meio do vídeo do YouTube também. Pra dar a dica do short jeans. Que essa bermudinha, gente, ela é muito bonitinha. Super arrumadinha. Mais elegante. Mais composta. Pra quem gosta de uma bermudinha jeans, né? Mais compridinha. Que não fica parecendo as beiras das popas. Não fica muito apertada na perna. Enfim. É do jeitinho que eu gosto. E eu tenho uma da Zara que eu amo. E uso muito a da Zara. Sempre que eu apareço me perguntam de onde é. E é a da Zara. E aí eu achei essa na Renner. Que é bem parecida. E assim. A da Zara é 260 reais. Deve ser? Ou 230. Ou 240. Por aí. É mais de 200. E esse daqui da Renner é 99. Então é bem menos que a metade do preço. Com toda certeza. E olha como que é lindo esse short. Na verdade é quase que uma bermuda, né? É um short mondins. Tem a cintura alta. Fica mais soltinho. Ó. Na perna ele vai abrindo. A lavagem tá muito bonita. Tem também numa lavagem mais clara que essa daqui. E tem na lavagem preta. Que eu acho que fica muito legal pra compor um look. Tanto um look assim dia normal. Mas um look numa pegada mais rock também. Um look até noite. Com blazer. Com uma t-shirt. Com uma jogueta de couro. Com bota. Com coturno. Com bota western. Que tá super em alta. Enfim. Eu acho que compõe com muita coisa. E é isso, ó. Fica muito bonitinho de bumbum. Do jeito que eu gosto mesmo assim, sabe? Não é aquele short que vai torar a bunda, né gente? Apertar, valorizar. Você fica com aquele bundão. Porque ele é soltinho, né? Ele tem uma modelagem monjins. Ó, e aí dá pra você usar dobradinho assim também. Que eu também adoro. Quando você fizer uma proposta, né? Um pouquinho mais curtinho. Então você consegue usar das duas formas. Que é o mesmo jeitinho que eu uso o meu da Zara. Às vezes eu uso dobradinho. E às vezes eu uso ele assim de bermudinha. Então fica a dica aí pra vocês. Que vale super a pena esse shortinho aqui. Tá muito bonito, ó. Confesso que eu olhei e pensei. Agostinho Carrara total. Quando eu olhei só a calça. Mas aí eu falei, vou levar para o provador e vou fazer uma composição com ela. E eu acho que vai dar bom e vai ficar legal. E não é que eu curti, gente. Até que deu bom, viu? Ó, deixa eu já mostrar a calça primeiro. O xadrez tá muito em alta. É, Agostinho Carrara? É. Mas vai usar muito agora no inverno. E essa daqui ela tem, né? As cores bem mais escuras mesmo. Na verdade é com fundo mais escuro, né? Que ela é preta. Com esses tons neutros, né? De marrom, bege. Que tá super em alta. E vai usar muito também agora nesse inverno 2023, tá? E aí, ó. A calça, ela está... Deixa eu já ver aqui, que eu tinha esquecido. Eu peguei o tamanho P e ela tá 179. Ela é tipo um tecidinho, um flanelado, que não chega a ser muito flanelado, tá? É bem gostosinha. É... Fica meio mais quentinha, mas não é tão quente. Enfim, bem gostoso o tecido, tá? Ela tem bolsinha aqui na lateral. E a 36 fica boa, mas não fica nem apertada nem larga. Fica na medida, é. Ó, ela de bumbum fica assim. Normal. Nada demais. Comprimento bem na alturinha ali do pé. Pra quem for mais alta vai ser meio complicado. Vai ficar curta, tá? E aí, mantive a basiquinha aqui embaixo. Joguei uma jaqueta de couro aqui em cima. E poderia super ser um blazer também, que ia dar muito certo, né? Com mocacinha aqui no pé. Ia ficar bem legal. Com uma botinha também, dá certo. E com essa camisa, essa blusa de gola alta aqui embaixo, também ficaria bom, viu? Ela também super combina, porque tem a cor dela aqui na calça, ó. Mas eu achei que essa daqui deu um pouco mais de contraste. A cor um pouquinho mais escura. E por isso que eu resolvi deixar com essa daqui, tá? Uma coisa importante. A jaqueta tá 299. Eu peguei tamanho P. Ela é daquela que tem o tecido aqui embaixo. Pra deixar mais confortável e te dar mais mobilidade. Mas, já fica a dica aí. Não tá dando mobilidade, não, tá? Pra quem viu essa jaqueta e tá querendo, fiquem atentos. Porque, assim, ó. O tamanho P. Quando eu faço isso aqui, ó. Que eu dobro o meu cotovelo. Ela prende aqui, viu? Fica muito apertada. Chega a machucar aqui. Então, assim, ó. Aqui ela até me dá mobilidade. Mas no cotovelo não tá dando. Então, se colocar uma blusa de manga comprida aqui embaixo, grossa. Impossível. Com certeza não vai ter nem como usar, tá? Então, fiquem atentos a esse detalhe. Talvez teria que ser, pra esse braço ficar mais confortável, um tamanho M. Ou, se o tamanho M também não ficar muito grande aqui, tá, gente? Então, se atentem a isso aí. Esse aqui eu peguei duas propostas pra mostrar pra vocês, tá? Porque primeiro eu peguei com uma camisa. E depois que eu vi essa blusinha basiquinha ali que eu resolvi trazer ela. Que eu não tinha visto. Então, até então. Então, eu vou mostrar primeiro com ela. Depois eu mostro com a camisa, tá? Que eu também acho que super funciona. Peguei essa basiquinha aqui. Eu tenho uma dessa daqui lilás. Ela fica muito bonitinha. Ótima pra usar agora no inverno, né? Pra usar embaixo de um blazer, de um casaco. Então, no inverno eu considero isso aqui uma peça extremamente essencial. Eu peguei o tamanho M porque só tinha M, tá? Pra quem gosta de uma coisa mais larguinha, mais soltinha. Talvez pode pegar a M. Eu prefiro que ela fique mais certinha mesmo. Mais segundo a pele no corpo, sabe? Então, eu pegaria o tamanho P. Eu até peguei uma outra cor no tamanho P. Já vou mostrar pra vocês. Mas eu acho essa cor aqui muito coringa. Pelo menos no meu guarda-roupa, né? Porque eu tenho bastante peças claras. Então, acho que compõe super bem com os outros looks. Não sei se eu falei, mas ela tá 89. Que bonitinha. E aí, ó. Peguei também esta sainha. Ela é tipo um tweed. Parece Chanel, né, gente? Lembra? As peças de Chanel. Tipo tweed. Com o detalhe dos botões aqui mais trabalhados. A fendinha. E ela é tipo um tweed, mas ela é 100%. 100% não. Tem um acrílico, uma coisa e outra. Mas ela é poliéster, tá? Tem esse detalhe aqui, ó. Dos fios. Deixa eu mostrar assim que vocês gostam, né? Dos fios de lurex. Olha o detalhe do botão. Muito bonita. Ela está... Deixa eu ver. Isso aqui é porque a blusa tá embolada aqui embaixo, tá, gente? Tão tudo dando uma coisinha aqui, ó. Ela tá 199. Carinhazinha, né? Eu achei também. Deu um sustinho assim quando eu vi. Um 199, que é uma sainha, né, gente? Pedacinho de pano, né? Pequeno. Tamanho P. Mas ela é bem bonita, ó. E tá super bem trabalhada, né? Enfim. O cupomzinho de desconto aí dá uma melhorada, né? E aí, ficaria bem legal. Você imagina jogar um casaco aqui em cima, um trench coat. Beige, um caramelo, um pouquinho mais escuro. Pra quem curte com uma botinha off. Um mocassin off. Enfim. Já imagino vários lookinhos bem lindos de inverno com ela. Com um blazer também. Um blazer branco. Ficaria muito bonito um blazer branco e uma bota clara. Enfim. É uma pegada de look de inverno assim mais claro. Que geralmente a gente acaba usando muito preto, né? Muitas cores escuras. E esse inverno vai ser o inverno do preto, do all black. E muito dos tons neutros também, né? Vai usar muito tons neutros. E aí, essa aqui se enquadra super aqui no tom neutro. Daria pra jogar aqui também um casaco preto aqui em cima. Mas eu acho que com o clarinho ia ficar uma pegada mais... Enfim, mais delicada. Eu acho que ia conversar melhor. E é isso, gente. E aqui já temos um look extremamente feminino, gente. Olha isso aqui. Que graça. Achei muito lindo. Essa proposta aqui eu já usaria com uma sandália de salto, tá? Com uma sandália de salto bem delicada. Que eu acho que ia ficar assim... Com a cara total desse look. Coloquei esta camisa que também é novidade ali. E ela é bem diferente. Ela tá um 9,9. Peguei o tamanho P. Ela é bem diferente, essa camisa. Porque ela tem esse botão prata aqui. Então ela faz meio que uma mistura... É prata, né, gente? É prata. Na verdade, não é um prata. É um dourado que não é muito dourado. Que eu já ia falar que ela faz uma mistura de banhos. Mas não. Olhando assim, até parece, né? Que talvez, mas não sei se faz mesmo não. Porque ele parece que é um dourado um pouco mais desbotado, tá? E aí ela tem esta lapela aqui com esses botões diferenciados, ó. Bem bonita. Manga com bastante tecido. Bem bufante. Com pregas. Tem o mesmo botãozinho aqui embaixo, ó. E aí eu coloquei ela pra dentro. Como eu falei, com um saltinho ficaria bem legal. Aqui tá dando uma... Uma coisadinha. Porque... O que eu achei aqui? Seguinte. Isso aqui dela é um pouquinho duro. Tá vendo, ó? Então é até um pouquinho difícil de dobrar aqui assim pra usar pra dentro, sabe? Você tem que dar uma amassada aqui. Talvez vai ter que dar uma amassada com ferro quando passar. Que ele fica meio que dando uma levantadinha. Mas é muito bonita, gente. E ficou assim. Tá aí uma cor também que... Gente, meu cabelo hoje tá horrível. Ignorem. Tá oleoso. Quando ele for oleoso, ele já tá até pouco surico na cabeça. Mas enfim. Tá aí uma cor que me favorece muito, que é o roxo. E também tá na minha cartela. Eu não ligo muito pra isso, né? Assim, eu sei que tem cores que eu fico muito mais bonita. Eu já falei isso aqui, né? Mas eu não fico apegada nesse negócio, não. Compro que não tá... Eu nem comprei a minha cartelinha pra ter em casa, pra vocês terem uma ideia. Porque eu não fico me apegando ali. Mas eu sei que tem cores que me deixam mais bonita. Essa daqui é uma delas. Ó, a camiseta eu já mostrei pra vocês. Camiseta não. Uma blusa, né, gente? Bem linda. Inclusive, eu já mostrei no outro provador. Eu tô usando o PP dela. Tá 119. Ela é muito bonita. Esse roxo da tendência futurista. Que é muito tendência agora do outono e inverno. Ela é de alça fina, acetinada. Mas não é aquele cetim, ó, extremamente brilhoso não, sabe? Ele é um cetim delicado. É um cetim chique, né? Não é aquele cetim de 5 reais o metro. Que a gente, pelo menos na minha cidade, é. 5 reais o metro e ele brilha horrores. E ele é duro, desconfortável. Esse aqui não. É um cetim muito bom mesmo. E aí eu coloquei com a calça roxa. Fiz uma pegada bem monocromática aqui. Que eu adorei. Achei que ficou lindo. Daria super pra jogar um blazer preto aqui em cima também, sabe? Pra combinar com essas ferragens pretas aqui. A calça tem bolso. Inclusive, tem uma menina que faz Renner também. A Jo. Jo Vargas. Giovana Vargas, que é de Salvador. E aí ela apresentou uma live ontem. Dia anterior que eu tô gravando esse provador. E ela tava com esse look. Eu achei muito linda. E quando eu vi aqui na loja, eu logo peguei. Ela colocou um cinto preto aqui. E um blazer acetinado preto. Ficou muito legal. E aí, ó. Dá pra usar com cinto, sem cinto. Tem o detalhe da ferragem mais escura aqui. E a calça, gente, ela é de viscose, tá? Ela é uma viscose bem molinha. Bem confortável. Tem bolso aqui na lateral. Tá um 9,9. Tô vestindo tamanho P. O P fica levemente larguinho, tá? Só pra vocês saberem. E atrás ela é de elástico, tá? Ela é bem fininha, tá vendo? Tanto que tá até marcando a blusa. Que tá pra dentro aqui. Mas a calcinha não tá marcando, não. É só a blusa mesmo, porque tem um pouquinho mais de tecido, né? Teria que dar uma dobradinha e deixar mais aqui em cima. E é isso. É bem comprida pra quem é alta. E aí, esse negócio do elástico aqui. Eu até esqueci de falar, mas é pra exodiantes. Que agora nós colocamos esse nome. Pra exodiantes de elástico. Eu sei que isso aqui é uma facada, né? Mas enfim. Não tira a beleza dela, não. Porque agora... Tão fazendo tanto agora, né, gente? Eu fui a tarefa com elástico atrás. Não sei pra quê. Eu também não... Vocês já sabem a minha opinião, né? Até uso, dependendo delas. Mas preferia que fosse sem. E agora, vambora para os vestidos. Deixei os vestidos para o final, tá? Peguei três vestidos ali pra gente montar com uma jaquetinha. E sem também. Essa cor eu amo. Olha isso. É muito lindo, meu Deus. É muito lindo. Eu amo essa cor, gente. E essa... Amei esse look. Look básico e lindo. E essa daqui é a basiquinha de inverno que você precisa. Você precisa ter no seu guarda-roupa, gente. Porque ela é muito linda. E você consegue combinar com tudo. Usar embaixo de blazer. Embaixo de... De... De colete. Embaixo de casacos. Enfim. Então fica muito legal. Ou até mesmo usar ela pura, assim, ó. Com uma calça de alfaiataria. Com calçadinhos. Olha como que fica arrumado isso aqui. E olha a combinação desse rosa fúcsia. Com azul marinho. Como que ficou linda. Esta calça. Essa aqui é minha. Vim até de casa com ela. Mas ela é daqui da Renner. Inclusive, vou deixar a foto aqui do lado. Ela tem um cintinho. Eu tenho usado mais sem o cintinho do que com o cintinho, tá? E ela é impecável, gente. Essa calça é muito linda. Muito linda. Ela tem bolso. Ela é um modelo cenoura, ó. Perfeita. Eu amei a combinação dela com esta blusa. A blusinha, já falei, acho que em outro vídeo, né? Tá no outro look. Tá 89. Tamanho P. Aquela era tamanho M. Essa daqui é tamanho P. E olha como que essa daqui deu certo. Essa daqui fica muito melhor, ó. Fica muito mais certinha. Muito mais bonita do que a M. Então, pra mim, realmente teria que ser a P. Que ela fica mais bonita, mais arrumada. Enfim, a calça é 34. Mas, tem uma coisa. Pra usar a cinta é perfeita. Confortável. É o tamanho ideal pra mim, tá? Mas, pra colocar o cintinho, quando põe o cintinho, o cinto, ele é bem apertado. Então, o cinto 34 tá um pouquinho apertado, tá? Dá pra usar, mas ficou um pouco apertado. Só pra deixar essa informação aí. Atrás ela fica assim, ó. E é isso. Ela, eu não sei o preço, porque não tá aqui, mas eu acho que é 219, se não me engano. Mas eu sempre deixo aí na tela e os links. Dica que eu acabei esquecendo de falar. Sempre que vocês forem combinar cores, se atentem, né? Atentar combinar cores que estejam sempre na mesma intensidade, tá? Aqui, por exemplo, o azul marinho, né? Ele é bem escuro, uma cor bem intensa. Se eu coloco aqui um rosa bem clarinho, um candy color, poderia até ficar mais ou menos. Mas, assim, não iria harmonizar tanto quanto um rosa como esse daqui, que é um fúxia. Que tá super na mesma intensidade aqui do azul marinho, sabe? Então, fica essa dica aí pra vocês, pra ajudar na hora de combinar as cores. Gente, esse aqui tá uma graça. Eu amo esses looks de inverno de vestido com jaqueta. Olha que lindo. Inicialmente, esse vestido, assim que eu olhei pra ele, eu achei lindo. E aí, quando eu peguei ele, eu falei, hum, acho que eu não gostei não. Porque ele é daquele tulezinho, sabe? O tecido, ó. É um tecido que eu amo. Esse tule. Mas, ele fica tão bonito no corpo, tem um caimento tão perfeito, sabe? Olha como que tá bonito. Tem um caimento maravilhoso. Fica bem, todo franzidinho. E aí, eu gostei. Quando eu vesti, eu gostei. Eu só, talvez, colocaria uma jaqueta aqui, um pouco mais básica. Que eu acho que ia ficar mais delicada, mas na proposta do vestido, porque... Coçou no nariz. Porque o vestido, ele é mais delicado, né? Tem um toque um pouco mais romântico. E aí, eu tenho até uma jaquetinha aqui da Renner, que ela não tem esses detalhes aqui. Eu mostrei no vídeo de comprinhas da live. De comprinhas recebidas. E aí, eu acho que talvez ficaria melhor. Mas, ficou bem bonito essa daqui também. É a mesma jaqueta que eu já tinha mostrado pra vocês. E aqui, eu acho muito legal essa proposta aqui. Pra usar com botinha, sabe? Uma botinha western, que ia combinar com a proposta do vestido. Ou uma botinha, um coturno. Também ficaria bem legal. O vestido tá bem amplo embaixo, bem fluido. O tom de rosa dele tá lindo. Deixa eu tirar a jaqueta. Ó, tirei a jaquetinha aqui pra vocês verem. Ele sem a jaqueta. Ele tem a manguinha um pouquinho maiorzinha, ó. Mas nessa pegada mais romântica mesmo. Tem um tecidinho aqui pra dar um pouquinho de volume. Eu tô usando dele o tamanho PP. E ele está R$239, tá, gente? É um vestido que também fica legal pra usar de salto alto, né? Ó. Ou de rasteirinha também, vai funcionar. Esse blazer aqui é a cara total desse look. Porque esse blazer, ele é muito bonito. Mas eu confesso, vou dizer pra vocês, que eu não amo muito esse blazer, tá? Pra usar com outras coisas. Porque eu acho ele alongado demais, tá? Então, eu não acho tão legal pra usar com calça. Enfim, não curto muito. Eu acho que ele fica bom pra usar, sim. Com um vestido embaixo, com saia, com um shortinho. Que seja bem do comprimento dele. Pra ficar ali na mesma proporção. É fácil de conseguir usar uma peça embaixo dele. E deixar na mesma proporção pra quem não usa nada muito curtinho. Porque os outros blazers mais curtinhos, quando você põe um short aqui embaixo, ou uma saia, e você quer deixar na mesma proporção, você tem que usar um negócio bem curto, né? E nem todo mundo usa coisas muito curtas. Então, pra isso aqui, fica perfeito. Esse blazer, ele está, deixa eu ver, 359. Eu peguei o tamanho 40 e deu muito bom. Tinha o 36 lá, mas eu achei o 36 muito pequeno. Aí eu queria o 38, não tinha. E assim, se eu fosse comprar, eu compraria esse tamanho 40 mesmo, tá? Porque eu consigo usar fechado. Se eu quiser fechar aqui. Ele fica... Na verdade, esse blazer aqui, ele me lembra muito um que tem lá na Zara. Que é tipo... Como que chama? Eu acho que chama Fraque. Chama mais de um Fraque, né? Acho que é isso. Se eu não tô maluca, é isso, gente. Porque realmente ele é bem alongado. E pra usar no inverno, olha, fica lindo, gente. Isso aqui, ó. Bem alongadão assim, que ele fica mais um estilo casaco, né? Meio que ali um sobre... Não um sobretudo. Sobre... A gente chama de sobretudo, mas vamos dizer que é um sobremeio. Ele fica meio que um sobremeio, tá? Então ele não é nem... Não fica nem curto, tipo blazer e nem casacão. Bem bonito. E aí, ó, coloquei com este vestidinho. Isso aqui eu usaria super de mocassim ou de botinha. Aqui uma botinha, gente. Uma botinha de cano alto. Ou até de cano curto. É... O esterno que tá super... Agora a gente tá vendo muito, né? Enfim. Então eu vou acabar sempre falando. Porque eu acho realmente que ficaria bonito. É... Eu só não colocaria aqui o coturno. Se fosse o coturno, aquele sem cadastro. Mas mesmo assim, eu acho que... O look não combina tanto com isso, tá? Combina mais com uma botinha mais arrumadinha mesmo. Talvez um saltinho. Enfim. E é isso. Ficou muito lindo o vestido. Deixa eu tirar pra mostrar. E aí, além de funcionar com o blazer, eu também acho que funcionaria muito com casaco. Com um trench coat, um casaco de lã batida. Um sobretudo maiorzinho, assim, mais em cima, sobre meio. Assim, muito joelho. É... Eu até vi um look. Vou... Se tiver foto, eu deixo aqui pra vocês. Juliana. Eu acho que é assim que fala o nome dela. É... Justamente com esse vestido aqui. E um sobretudo da C&A. Que, inclusive, tava lindo. Eu ia comprar. Acabei não comprando. Ele esgotou. Mas eu achei que ficou muito bonito. Ficou um invernal, assim, bem lindo, sabe? De bota. E aí, dá pra usar também super assim, ó. Né? Sem nada por cima. Sem terceira peça. Colocar com um saltinho. Com botinha também, se você quiser. Mas se você quiser uma coisa mais delicada. Com um saltinho fino. O pezinho amostra. Enfim, fica bem lindo também, tá, gente? E eu amei. E o legal dele é que eu mostrei um outro recentemente. Parecido com esse. Mas eu tinha que dar uma puxada aqui. Porque ele era muito comprido, sabe? Aí eu me sentia meio... Meio senhora. E com esse aqui, não. Esse aqui, ele fica na medida certa. Não tá curtíssimo. Ó. Tá do tamanho que eu gosto, tá vendo? Mas também não tá compridão. Se você for abaixar, minha amiga, ó. Não vou nem terminar. Você vai ter que ter cuidado. Porque, né? É um vestido rodado. Então, você vai mostrar aí os fundos todos. Tem que botar um shortinho. Pra você ficar um pouco mais segura. Também é um vestido que, ó. Ele voa. Apesar dele ser forrado. Mas, ele tem muito tecido. Então, se você estiver num lugar de muita ventania, ele também vai voar fácil. O forro dele é mais certinho. Mais justinho. Então, talvez não vai voar com tanta facilidade. Mas, assim. Tem que ter uma segurançazinha aí, né? Pra conseguir usar. É isso, gente. Tá lindo. E, ele tem em três variações. Além daquele de onça, tem um outro com uma estampa que, acho que é tipo um coraçãozinho. Vou deixar a foto aqui pra vocês. Que também tá bem bonito. Com o fundo preto. E tem esse daqui, que é um pretinho básico. Aquele pretinho básico. Que nem é tão básico assim. E é um vestido que dá pra você ir até mesmo pra um casamento. Agora, no... Claro que eu já falei isso aqui, né, gente? Casamento em vídeos antigos. É um casamento que permita, tá? Você usar esse tipo de vestido. Se for um casamento mais... Com um look mais, assim, de gala. Mais chique, elegante. Você tem que ir com um vestido longo. Aí é outra coisa. Mas, a gente sabe que... Principalmente a gente que é do interior. Tem muitos casamentos que são mais simples. Que só quem vai de longo são as madrinhas. Enfim, geralmente o pessoal vai de vestido mais curto. Então, isso aqui super daria pra ir pra um casamento com uma sandália de salto fino. Você põe uma clutch aqui do lado. Deixa eu abaixar a manga aqui pra vocês verem. Porque a manga fica mais compridinha. Pensa isso aqui, ó. Com uma clutch dourada. Uma sandália dourada. Ou prata ou preta. Enfim. Ou até com uma cor aqui. Lembrando de respeitar as intensidades, tá? Mas uma colorida aqui também. Com uma intensidade, né, mais escura. Enfim, ficaria bem legal. Daria super certo. Tanto pra um casamento, quanto pra um look, assim, de inverno mesmo. Com casaco, com bota. E também daria pra usar com tênizinho, tá? Apesar de ser um tecidinho, ó, mais arrumado, né? Digamos assim. Tipo um crepezinho mesmo, mais arrumado. Também daria pra usar com tênizinho. Iria ficar legal. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Peguei o mesmo tamanho. Tamanho PP, tá? Espero muito que vocês tenham gostado do provador. Me conta aí o que vocês acharam do provador de hoje. Nossa palavrinha de hoje vai ser... Tá muito difícil esse negócio de ficar pensando palavra em todo vídeo. Porque, assim, não tô tendo criatividade pra esse negócio. Pera aí. Gente, não tem nada a ver com nada. Mas, assim, minha mente hoje não tá funcionando. Então vamos colocar lá... Guerreira da tendência. Que ridículo. Eu não tô conseguindo pensar em nada. Juro pra vocês. Vocês têm que começar a me dar sugestão de palavrinha. Enfim. Comente, guerreira da tendência. Comente o que você quiser. Comente só que você chegou até o final. Me conta lá. Fala. Lê. Assisti até o final. Gostei do vídeo. Não gostei. Gostei do look tal. Preferi o look tal. É isso, gente. Pra vocês compartilharem lá a opinião de vocês comigo. O que vocês acharam. É isso. Muito obrigada pela companhia em mais um vídeo. Beijo e até a próxima. Tchau.